Sejam bem-vindos, galera, para mais um episódio da Série A Ilha. E olha só, enquanto eu organizava já algumas coisas, coloquei alguns postres aqui, né, no quarto da Doutora Lee. É, ficou legal. Talvez depois eu mude, talvez depois eu coloque outros. Bom, a gente tem que voltar então para o continente para treinar a nossa skill de metalúrgica. Mas antes, eu vou tentar fazer um banheiro improvisado aqui, cara. A galera comentou aí, né, seria legal fazer uma switch no quarto. Então eu estou pensando em fazer um quarto aqui. E o reservatório eu vou fazer aqui em cima, porque eu acho que eu vou fazer uma porta aqui, cara. Por dois motivos, né. Primeiro, para a gente colocar a janela. Dá para colocar o reservatório e também dá para colocar a cruz aqui embaixo, né. A galera também comentou que aqui embaixo vai ficar melhor. Bom, vamos trabalhar um pouquinho a nossa base aqui, porque depois a gente tem que ir embora daqui ainda. Então, beleza. Deixa eu pegar aqui uma serra. Eu acho que eu preciso... É uma serra que eu preciso para desmontar aqui? Deixa eu ver. É uma serra. Pegar uma serra, a gente vai abrir um... Uma porta lá em cima. Eu acho que vai ser no laboratório. Ah, tem dobradiça? Ah, tem dobradiça. Eu já pego a dobradiça para a gente fazer uma porta nova lá. Na verdade, eu vou ter que trazer mais dobradiça, porque eu vou precisar de mais... Vou precisar de mais para fazer a porta do banheiro. Cadê a maçaneta? Perdi. Aqui. Essas tábuas aqui já. E vamos lá para cima ver o que dá para fazer. Estou pensando em abrir uma porta aqui, ó. Vamos ver se vai dar bom aqui. Cadê o serrote? Ah, eu não peguei. Ai, meu Deus. Peguei a dobradiça e não peguei o serrote. Por enquanto, eu não vou aumentar o laboratório, porque eu vou começar a construir primeiro os equipamentos para a gente ver se o espaço vai dar. Só que tem algumas coisas que eu posso tirar de lá, né? A gente tem a workbench ali que eu fiz e também aquele quadro. Eles não precisam necessariamente ficar aqui, porque eles são só para construir os equipamentos, né? Isso aqui também, ó. Então isso aqui, no caso, e esse cavalete aqui com essa pintura, eu posso colocar em outro lugar para sobrar mais espaço aqui. Mas primeiro vamos trabalhar aqui nessa varanda aqui. Vamos ver se vai dar bom. Será que ela vai conseguir desmontar? Eu acho que não, hein? Estou achando que eu vou ter que construir uma escada lá fora. Mas será que eu tenho madeira suficiente? Porque a escada depois eu vou ter que destruir. Marreto eu não achei ainda, né? É, o problema de mexer no segundo andar é esse. Às vezes não dá. É, não tem uma reta. Deixa eu ver quantos de madeira eu tenho aqui. A gente vai ter que gastar 15 tábuas aqui, depois... Ah, tem 50. Eu vou ter que fazer uma escada aqui desse lado. Depois, se precisar, a gente desmonta ela. Porque senão eu não vou conseguir subir lá em cima. Pega aqui mais tábua. Eita, deram um tiro aqui perto. Não sei aonde. Se eu fizer aqui, será que fica bom aqui? É, vai ter que ser, né? Vai ter que ser aqui. Vamos subir aqui com calma. Precisa de madeira. Vou ter que fazer aqui, ó. Porque eu vou fazer alguns reservatórios pro banheiro. E vai ser bem aqui, nesse canto aqui. Eu acho que dá certo. Não precisa necessariamente o reservatório tá bem em cima da onde a gente quer ligar a água. Pode estar um quadrado pro lado, assim que dá certo. Bom, pelo menos costumava dar. Vamos fazer aqui até o final. Daí eu vou colocar já a janela ali na cozinha. E vou trazer aquela cruz, né? Que eu coloquei lá em cima aqui embaixo, ó. Vai ficar mais visível mesmo, né? Talvez eu faça uma varandinha aqui. Vou dar uma cercada aqui. Beleza? Já dá pra colocar a janela aqui, ó. E aqui a gente pode fazer cerca, né? Será que vai ficar bom? Vou fazer aqui. Vamos ver. Será que essa cerca vai tampar a cruz quando eu colocar? São tantas perguntas. Bom, a gente tem que ir fazendo, cara. Pra ver como é que vai ficar. Ih, já acabou a madeira. Eu acho que essa madeira aí não vai dar. Ah, é. Deixa eu aproveitar aqui. Já vou... É... Desmontar a parede aqui que eu quero. É essa aqui, ó. Vai. É, eu vou fazer a porta aqui porque depois eu vou tirar essa escada daí. Assim que eu achar uma marreta eu trago pra quebrar ela. Porque eu acho que não dá pra desmontar, né? Só quebrando com marreta. Vamos ver se vai ficar bom essa gambiarra minha aqui. Beleza. Buscar mais um pouco de madeira agora. Tomara que dê, cara. A madeira que eu tenho aqui. Deixa eu serrar esse tronco aqui já. Fazer uma moldura de porta aqui. Beleza. Tem que fazer outro piso aqui, ó. Que aqui é o seguinte. Cadê a cerca? Eu vou fazer aqui onde que vai ser o banheiro. Que eu acho que eu vou puxar pra cá. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Não vai ser muito grande, não. O banheiro não precisa ser grande, né? E a porta vai ser bem aqui do banheiro. Vamos lá. Beleza. Já pego essa tábua aqui. Já vou fechando. Pai, tomara que fique bom isso aqui. Beleza. Acabou a tábua. Essa madeira aí, não sei não, hein? Tinha sobrado mais algumas aqui. Deixa eu ver. Será que eu não larguei algumas tábuas aqui pra cima? Ou não? É. Aqui não. Achando que eu vou ter que trazer mais um pouquinho de madeira depois pra gente terminar o banheiro. Mas vamos gastar tudo que tem aqui. É, acabou, cara. Fazer escada aí gastou muita tábua desnecessária. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer primeiro. Eu queria tentar fazer o reservatório. Eu achei mais um saco de lixo aqui. Aqui, ó. Pega mais quatro, que é o que precisa. Já vamos fazer o reservatório lá pra ver se vai dar pra fazer a ligação de água lá. Fazer um coletor bem nesse cantinho aqui, ó. Dá pra fazer até dois, né? Onde é que você vai, minha filha? Ei, 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 ei. O coletor é aqui do seu lado. Aí, hehehe, garota. Beleza. Tentar fazer as paredes aqui. Eu acho que não vai dar não, mano. É, acabou. Acabou nossa madeira. Agora, no helicóptero também não tem mais nada. Galera, a gente já vai abrir as caixas de suplemento, tá? Sei que tem gente que tá com ansiedade aí, mas aguenta mais um pouco aí. A gente já vai abrir, antes de ir embora. É, acabou a tábua, mano. Acabou. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Ficou aberto, né? Mas o chuveiro eu acho que dá pra colocar nesse canto aqui. Vou passar um gesso ali já pra ver. Pega esse gesso aqui. Tem que fazer mais uma porta aqui, beleza. Vou pegar, então, a chave de tubo e vamos fazer um teste aqui já. Chuveiro, a ideia é colocar nesse canto aqui, ó. Vamos ver. Aê. E aqui a gente coloca o vaso aqui no cantinho. Será que vai ficar bom? Do ladinho aqui... Ah, mano, é pertinho mesmo. Banheirinho pequeno. Instala aí. Beleza. Por enquanto não deu pra puxar água aqui não, hein? Talvez tem que encher lá. Só que tá dando pra tomar banho já, olha só. Deixa eu ver. Toma um banho aí, doutor. Ali, vamos fazer um teste nesse chuveiro novo aí. Ah lá! Não é que o chuveiro funciona? É isso. Essa privada nem precisa de água, né? Só a gente fazer um buraco aqui, ó. Que vai direto pro rio, mano. É, doutor, ali. Pega uma furadeira aí, faz um furo aí. Já era. Pra quê água aqui, ó? Já tem água no chuveiro? Tá mais que o suficiente. Bom, vamos ter que trazer mais um pouquinho de madeira, mas é pouca coisa, né? Deixa eu ver agora se eu consigo pegar aquela cruz lá em cima e colocar embaixo ali pra ver como é que vai ficar. Depois a gente já instala a janela também. Pega aqui. O problema dela é que ela é meio baixa, né? Ela tinha que ficar mais no alto, assim, ó. A porta aqui no laboratório não atrapalhou, né? Acho que vai ficar bom. É, não sei não, hein? Coloca aqui. Problema, ó, é... Se eu fizer a cerca aqui, vai tampar. Talvez eu vou ter que desmontar isso aqui, mano. Acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Vou desmontar. Cadê a janela? Pega a janela. Ah, não. Coloca ela aí, vai. Eu já vim desmontando isso aí. Não vou fazer varanda aqui, não. Se eu conseguir recuperar um pouco de madeira, eu já termino o banheiro, né? Desmontando aqui. Depois quando eu achar a marreta, eu destruo a escada ali. Eu vou fazer só até aqui, ó. Só até na porta ali do laboratório. Vamos ver se a gente consegue recuperar um pouco de madeira aqui, desmontando isso aqui. Será que até que tá bom? Até que tá bom, né? Vou fazer uma varandinha aqui, ó. Vou aproveitar que eu recuperei seis tábuas aqui. Eu vou terminar o banheiro. E eu achei mais madeira descartável aqui. Já vou deixar no nosso fogão aqui como combustível. Cadê? Madeira descartável, aí. Deixa eu ver se dá pra pelo menos terminar de fechar o banheiro com essas seis tábuas aqui. Beleza. Deixa eu ir à luz aqui. Vamos passar um gesso ali. Esse gesso aqui só dá pra fazer mais uma parede, né? Acho que sobrou mais um saco de gesso. Deixa eu encher esse balde aqui e já vou fazer. Acho que eu guardei ele aqui, ó. Ah, tá ali, ó. Só vir no balde aqui, fazer balde de gesso. Beleza. Vou precisar de mais uma luz aqui no banheiro, né? Na verdade, eu podia pegar essa luz aqui e colocar no banheiro. Porque eu já tenho um abajur aqui. Deixa eu ver se tá funcionando. É. Pega essa luz aqui, vai. Aí, ó. Deixa eu guardar esse gesso aqui, porque ele tá pesando pra cacete aqui. Beleza. Temos o banheirinho iluminado. Bem pequeno, né? Vou aproveitar, cara. Vou fazer um negócio aqui. Pera aí. Vou fazer uma prateleira dessa aqui, ó. Deixa eu guardar algumas coisas aqui no banheiro. Beleza. É, vai faltar fazer a porta aqui e ali em cima. Depois eu vou fazer só o cercadinho aqui, ó. Só esse cercadinho aqui. Pra cruz ali, ela ficar livre, né? Beleza. Acho que vai dar bom. Deixa eu pegar uma parada aqui. Vou pegar esse papel higiênico, esse sabonete. Vamos deixar lá no banheiro. Esse gás aqui eu vou levar. O galão de kumichi eu vou levar, tal. Isso é. A gente ficou num helicóptero ali. A gente vai levar. Então tá de boa. Tem que lembrar de pegar maçálico também depois. Aí, ó. Sabonete, papel higiênico. Pra gente se limpar aqui, né? Tomar banho. Só vai faltar a porta aqui. Beleza. Ah, ficou um quarto legal, cara. Até com chuveiro, maluco. Eu gostei desse chuveiro aqui. Ficou bom aqui. Beleza. Deixa eu guardar umas ferramentas aqui. Tô descarregando as caixas aqui dentro. Depois a gente abre tudo de uma vez e já vai guardando. Beleza. Já vamos começar a abrir então. Tô com duas caixas aqui, ó. Vamos ver o que veio. Fertilizante e um monte de semente. Beleza. A galera tá falando pra mim fazer uma horta aqui na ilha também, cara. Eu tô pensando sobre. Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou fazer? Coisa pra fazer horta que a gente tem. Com certeza. Abre mais essa aqui. Nossa. Mais fertilizante e mais semente. Beleza. Guarda aí. Vamos abrir mais uma. Papel higiênico. Beleza. Mais papel higiênico. Mais papel higiênico. Que isso? Meu Deus. Só mandaram papel higiênico. Com 40. Cara, por que eu vou fazer com esse papel higiênico aqui? É muito, cara. Coloca mais uns dois aqui, ó. Três. Coloca mais um aqui. Aí, ó. Papel higiênico tem sobra. Guarda o resto aqui, vai. Não pesa nada. Posso usar pra acender o fogão esses papel higiênico aqui. Beleza. Vamos ver o que mais vem. Por favor, gente. Nossa. Vai ser. Não é possível abrir todo papel higiênico. Vou abrir tudo de uma vez, vai. Então aqui nós temos, ó. Máscara médica. Luva cirúrgica. Kit primeiros socorros. E adivinha. Mais papel higiênico. Beleza. Deixa eu guardar essas paradas aqui. Tem mais caixa pra abrir ainda. Caramba. Não vem nenhuma caixa com comida, mano. Guarda esses papel aqui. E... Quatro kits de primeiros socorros. Mas só um. Vem um band-aid. O resto tudo vazio, mano. O que eu vou fazer com isso aqui, cara? Guarda essas paradas aqui. Máscara e luva. A gente vai usando laboratório. Aí veio oito flares. Sinalizador. Ó. Vem bisturi. O que eu vou fazer com esses flares aqui? Eu vou levar depois pra... Olha, esses flares aqui, ó. Ele é do mod do helicópter, ó. Será que se eu acender um, o helicóptero aparece? Eu vou levar um pra testar depois. Deixa eu deixar aqui na minha mochila. Pra mim não esquecer. A gente já leva um e testa. Vou abrir as últimas caixas aqui. Opa. Agora sim. Caixa de pote, açúcar, vinagre. Esse aqui é pra gente fazer conserva. Ah, esse aqui é bom. Kit de pesca. Falando em kit de pesca, eu pesquei um pouco aqui. Quando eu tava organizando as coisas, eu peguei uns peixes e já tá lá na geladeira. Ó, mais vara de pesca. Isca. Cara, fome a gente não passa aqui, mano. Dá pra viver de pesca. Que de boa. Ó. Comida e conserva, boa. Apesar de estar em conserva, isso aqui com o tempo também vai estragando. É bom guardar na geladeira. Tá, ó. Tá fresco. Beleza. Já guarda aí. Agora esses vinagres aqui. Caixa de pote, açúcar. Muito bom. É, veio bastante fertilizante aqui. Deixa eu guardar aqui. Nossa, fertilizante tem muita, muita semente. Só não sei como é que eu vou fazer uma horta aqui, mas depois eu vou tentar. Beleza. Cara, acho que eu vou dormir, eu vou fazer um rango amanhecido mais reforçado. Aí a gente já sai preparado, né? Eu acho que é isso, ó. Aqui na nossa geladeira tem mais uns peixinhos. Deixa eu ver aqui. Então é isso, né? Depois eu trago mais um pouco de madeira, termino o acabamento. Aqui a gente já passou gesso, só vai faltar uma porta. Eu tenho que lembrar de pegar dobradiça também, então, né? Beleza, vamos dormir pra amanhã a gente se preparar já pra voltar pro continente. A gente apaga a luz, bora. Ah, eu acordei no meio da noite, ó, congelando. Está muito frio. Aqui ficou fechado? Ó, tá menos um grau. Putz, o doutor ali acordou de noite com frio, mano. Bom, já vamos vestir então nossa roupa? Coitada da doutora ali, acordou de madrugada com frio, mano. Que isso? Também, coitada, está dormindo só de vestido e chinelo. Que isso? Que frio é esse? Veste essa balaclava aqui, doutor, ali, só pra você dormir. É, vou ter que fazer um ranguinho agora. Nossa, como é que ficou lá assim? Ah, pelo menos ela não está com muito frio. Vou ter que comer alguma coisa aqui e dormir mais um pouco, porque senão se a gente sair, esquece. A gente dormiu só duas horas. Vou fazer um ranguinho aqui pra gente dormir mais de boa. É, cara, eu tenho que lutear mais roupa de frio, hein? Vou fazer um rangu aqui, uma sopinha. Sopinha quente aqui, porque o frio está pegando, hein? A gente já vem acender aqui, ó. 448 papel higiênicos aqui, ó. Quer dizer, pode usar 448 vezes, né? Às vezes pega só um pedacinho de papel higiênico ali, ó. Só pra servir de combustível, pra acender o fogão. Nossa, maravilha. Vou pôr uma sopinha de peixe aqui, peixinho fresco que eu pesquei ontem. Nossa, boa. Vou pegar um cigarrinho lá. Deixa eu guardar esse serrote também, que eu não sei porque eu estou com ele aqui. Vamos comer e tentar dormir mais um pouco antes da gente sair. Uma coisa que eu tenho que lembrar de pegar também, ó. É outra caixa militar. Pra gente guardar a arma, porque tem arma perdida aqui no meio das ferramentas, né? Que não cabeu lá. Aê, já come tudo. Ó, estou com sono de novo, ó. Nem dormi. Manda essa panela inteira aí, minha nossa. E vamos tentar dormir de novo. Mas está ventando aqui, mano? Cara, por onde que está entrando vento aqui? Vento leve. Peraí, será que eu deixei o teto aberto? A janela está fechada. Peraí, deixa eu dar uma investigada aqui. Não, mano. Em cima tem telhado. De onde que está vindo vento, cara? O banheiro está fechado? Eu não entendi por onde que está entrando vento aqui, não. Bom, dormi mais um pouco. Caramba, acordamos uma hora da tarde. Vamos lá, então. Já pega a bolsa aqui, coloca nas costas. E vamos se preparar para sair. Colocar essa touca aqui, porque está frio, mano. O negócio está gelado. Bom, uma coisa que eu vou fazer antes da gente sair é dar um talento no nosso gerador ali. Deixa eu pegar aqui, então, umas sucatas de metal. A gente já deixa ele aí reparado e abastecido. A gente sai mais tranquilo. Desliga aqui. Ó, já conserta. Tem que dar uma passada no barracão lá para ver se tem marreta. Não reparei se tinha marreta. Deixa eu ver como é que está. 100%, beleza. Vamos abastecer. 100%, beleza. Sobrou gasolina aqui? Vamos um pouquinho. Ah, deixa aí, vai. Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar maçarique, máscara de solda, para a gente desmontar os carros, né? Para upar o skill de metalúrgica. O que mais que eu vou precisar? Tem pilha aqui não, cara? Para a minha lanterna? Ah, tem pilha aqui, ó. Pega uma aqui. O jão de gás está aqui. 5 maçarique, máscara de solda. Eu deixei também aqui, ó. O livro de metalúrgica 2, para a gente ler. Quando eu upar esse level aqui. Agora eu vou pegar umas armas, né? Será que eu tenho bastante munição de 9 aqui, mano? Deixa eu dar uma olhada. 9. É, tem 3 caixas. Já abre tudo aí. Vou levar tudo a 9mm. Beleza. 150. Preciso de mais um carregador. Pega mais um. É o seguinte, eu não vou levar arma grande dessa vez, não. Tem muito zumbi lá, mas eu quero treinar também nossa skill de lâmina longa. Então, acho que eu vou pegar uma machete nova. Tem esse aqui. Tem esse outro mais brabo aqui. Vou pegar esse aqui que é mais brabo. Ele é um pouquinho mais pesado. Tomara que dure. Deixa eu ver. Ah, ele é pequenininho, ó. É um facãozinho, né? Beleza. A gente está com uma 9 aqui. Facãozinho aqui. É isso, né? Então, vamos nessa. Mas primeiro eu vou tirar esse sangue aqui. Cara, eu vou levar umas latas de comida, hein? Porque como a gente não vai lutear... Eu vou levar esse cereal aqui, ó. Como a gente não vai lutear comida por enquanto... Então, é bom levar alguma coisa para comer, né? Para a gente não passar fome. Comida latada aqui está escassa. Pega essa lata de pêssego aqui, vai. Vamos embora. Vamos embora que eu tenho que lembrar também de pegar aquele sofá que eu esqueci lá. E a gente vai dar uma explorada naquela região. Porque tem outro lugar também que eu quero passar para pegar mais munição. Bom, aqui tudo certo. Nossa ilha está aqui. Coloquei a cruz ali embaixo. Acho que ficou bom ali, né? A gente tem que trazer, então, só mais um pouquinho de madeira. Pouca coisa. Bora. Dá partida no brabo. Vamos voltar lá para o nosso ferro velho. A gente tem trabalho para fazer. Partiu. Pruz. Pruz. E aí Chegamos, tudo certo aqui, tudo tranquilo, deixa eu dar uma olhada ali no portão, não tem zumbi, é o portão tá quebrado né, se tiver zumbi na região ele vai aparecer, deixa eu dar uma olhada aqui, parece que tá pronto o meu morango aqui, deixa eu ver, ah tá florescendo ainda, tá dando semente? Olha lá, dando semente, ah mas dá pra colher? Ah já dá pra colher cara, morango, deixa eu ver, isso aqui parece que estragou, ó, isso aqui estragou, tá podre a cenoura, trofiado, será que já tava bom e eu não colhi mano? Bruno, bruto de tabaco, tá florescendo, ah lá os zumbis chegando por causa do barulho, e aí meu filho? Pode vir, tô aqui esperando É, cara esse morango aí, se a gente colher agora vai vir menos morango, só que vai vir semente, se eu esperar mais um pouco, eu não pego a semente, só que eu acho que eu colho mais morango Bom, eu acho que é isso, acho que eu vou colher na volta, vamos deixar, porque tá florescendo ainda né Quando a gente for voltar pra ele, então eu colho esse morango aqui, pra gente levar pra lá Ou se acabar minha comida aqui também, eu pego aí Ah, essa zumbisada é abusada, olha lá cara, uma espada Valeu, valeu, valeu zumbi, pode vir, pode vir, pode vir Olha a espada Só porque eu tô treinando lâmina longa, ele me traz uma espada sintética, olha só que da hora Muito, muito obrigado Já desmonto o relógio, que a gente precisa upar elétrica Eita Mas não vai parar de vir zumbi não? Eita Olha uma lança Eita Começando a ficar interessante aqui Calma aí galera Deixa eu carregar aqui Caramba, tá virando um cemitério de zumbi aqui Olha um zumbi cozinheiro ali Onde está esse machete, vai? Chapeuzinho de atendente de fast food Mas gente, não vai parar não? Opa Que isso? Mais um ainda Beleza Normal né Deixa eu pegar essa lança aqui, que ela pode me ser útil também O doutor ali também é brabo na lança Pega aí Eu acho que acabou né É bom que a gente dá uns tiros aqui, que mata todos os zumbis da região É ó Beleza Opa Tem um atrasado chegando ali ó É, acho que agora já foi Deixa eu dar uma passada aqui pra ver se ninguém tem um relógio digital pra mim Ó, isso aqui tem Caramba, eu preciso pegar elétrica 4, mano Começar a lutar umas casas aí Desmontar TV Desmontar É coisa eletrônica grande né Pra dar mais XP Mas tem mais um Zeruela ali, não é possível Vem aqui meu filho O que você tá fazendo perdido aqui? Propriedade privada aqui rapaz Se liga zumbi Guardar essas paradinhas aqui no nosso carro Tá esfriando hein É, tá chegando Chegando o dezembrão Cara, vai começar a nevar logo, logo Olha, eu tô com uma katana aqui que tá quebrada Ganhei uma espada nova, muito obrigado Já guarda essa lata de pesco aqui Pra gente levar Vou pegar meu equipamento de metalúrgico no helicóptero Olha, tem mais um zumbi ali, mano Não é possível, velho Que que foi eu, Zeruela? De onde você vê, zumbi? Acabou né Ah, até que enfim Então já vamos aproveitar e desmontar um carro que tem aqui Cadê? Qual que é? Ali ó Já vamos lá Tô com maçarico aqui Máscara de solda Metade de um cigarro Já fuma ele Só que eu acho que esse cigarro aqui dá fome, hein A gente fez um cigarrinho artesanal lá Só que ele dá fome depois, né Fazer o que? Faz parte Desmonta Dá pra desmontar? Aí, desmonta aí Bora É bom que a gente vai levando esse equipamento de metalúrgica também Bora Beleza Placa de metal Sucata Já pega aí E aí é o seguinte, né Onde a gente tem que ir lá agora Tem muito zumbi Então eu vou só de manhã Não vou agora não Não quero morrer não Beleza Bom, agora que eu tô curioso, cara Eu vou sair lá na rua pra soltar esse flare aqui Eu não sei se ele vai pegar fogo aqui Só pra gente ver como é que funciona Que eu tô curioso Cadê? Pega ele aqui, ó Incende aí Acho que ele só ilumina mesmo, ó Ah, ele ficou no chão? Ou ele tá comigo? Não, ele ficou no chão ali, ó Ué Não entendi, não Faz um círculo vermelho no chão É só isso? Nossa Que coisa horrível Ah, ele aqui Nossa Que negócio inútil Já pega esses caninhos aqui de metal também, ó Barra de metal Ó Vamos levar tudo Epa Um atrasado chegando ali, ó Ah, zumbi Pelo amor de Deus Ah, eu dormi É, eu vou passar a noite aqui Assim que amanhecer a gente vai lá pra onde tem aquele monte de carro Tentar matar os zumbis lá E já faz os trabalhos lá de desmontar os carros, né Tomara que eu consiga pegar o skill, cara Skill 4 logo A gente também precisa do elétrico Acho que vai ser mais difícil Ah, que eu tô aqui Vamos passar a noite aqui lendo algum livro Deixa eu guardar esse negócio aqui pra não ficar no chão Deixa eu ver se tem algum livro de habilidade aqui que vai me ajudar Eu já vou lendo aqui pra matar um pouco o tempo Na hora que der meia-noite mais ou menos eu vou dormir Pra gente acordar num horário bom E aproveitar bem o dia Vou ler o de culinária 2, né A gente tá cozinhando bastante lá Eu tô com o skill, deixa eu ver Ó, tô com o skill quase indo pro 3 Já vai me ajudar esse livro aqui Beleza Vou sentar aqui no cantinho Quietinho Vamos ler esse livro aqui Até uma meia-noite A gente dorme E amanhã cedo a gente parte lá pra rodovia Aí, acordamos 8 horas Um horário bom, né Vou guardar esse livro aqui Porque toda vez que eu vim pra cá eu leio um pouquinho Tem alguns aqui E de caça um também eu tenho que ler, né Nossa, que ventania Ó, não apareceu mais nenhum zumbi Então vamos nessa Bora Partiu rodovia Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Beleza Vamos lá desmontar uns carros E bom, galera Só como comentário aí, ó Eita Eita os zumbizares chegando aqui É... Eu troquei, né A placa-mãe do meu PC Porque tava dando muita... Muito problema Inclusive, acho que vocês vão até perceber Que agora o jogo tá rodando mais liso Porque dava muita queda de FPS Principalmente quando eu pegava o carro Assim, andava, ó Olha só como não trava mais, cara Minha placa-mãe tava muito ruim É... Consegui pegar outra um pouquinho melhor aí Não é nova Porque meu computador também Já é meio antigo Mas, pô Tá funcionando bem É isso que importa E aí E com essa placa aqui A gente vai voltar com as lives, tá Já tô planejando aí os horários A gente voltar com as lives aí Eu acho que é essa semana ainda Nossa, vai ter muito zumbi aqui, bicho Minha, nossa E é aqui que a gente tem que ir, cara Nossa Vou tentar atrair esses zumbis pra longe, mano Tem muito zumbi aqui Não sei se eu tenho bala suficiente pra matar todos Ó, aqui os carros que a gente tem que desmontar Só que lá na frente também tem uns Eu acho que eu vou lá primeiro Eu acho que lá tá mais fácil Lá na entrada do acampamento Olha quanto carro aqui, ó Eu acho que aqui dá pra gente pegar Esse skill de metalúrgica 4 Com certeza Tem muito carro aqui Avança É aqui mesmo, ó Sai zumbi zumbi Para aqui Corre, corre, corre Nossa, tá muito frio Bora, garota Eu tenho 161 munições Tomara que seja suficiente Pode vir, zumbi zumbi Tomara que seja suficiente 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 Tchau, tchau. Vamos pegar o carro e trazer para cá, para a gente começar a desmontar ali e já vai guardando loot, né? Vai aparecer mais zumbis aqui, eles estão um pouco lentos porque está zero grau, né? Está muito frio e o clima está interferindo na velocidade dos zumbis. Vamos deixar o carro aqui, ó. Beleza. Só sobrou isso aqui? Deixa eu matar no machete para não chamar mais zumbis. Beleza. Já vamos dando uma olhada aqui para ver se tem relógio digital, ó. Já pega tudo. É, aparentemente, ó, tem mais um ali, ó. Deixa eu ver para cá. Só tem mais um ali, ele está meio perto, tem que ficar esperto com ele. É, beleza. Deixa eu desmontar esses relógios aqui já. Vem zumbi, vem logo. Para de ficar enrolando aí, rapaz. Não tem nada nessa bolsa aqui. Beleza, vamos iniciar os trabalhos, aparentemente, barra limpa. Bora lá. Tem muito carro para a gente desmontar aqui. Depois que eu pegar metalurgicador, a gente vai ter que parar para ler o livro, né? Para poder upar o level 3 e 4. Mais rápido. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Nossa, doutora Alice, engordou de novo. Acima do peso. Ah, moleque. Difícil, hein? Vou desmontando aqui, depois eu saio pegando o material que fica no chão. Eita, lúrgica 1. Boa, vamos. Metalúrgica 2. É isso. Por isso que é bom ler o livro, mano. Agora a gente vai ter que parar para ler para o level 3 e 4, né? Então, beleza. Vamos ali para o acampamento, que estava de boa. O problema é que ler livro demora para cacete, né? Mas de boa. Provavelmente eu vou perder o dia aqui lendo esse livro. Cadê ele? Ah, não acredito que eu deixei o livro lá no helicóptero, mano. E aí, filho? Nossa, como eu sou burro, cara. Eu não peguei. Ah, mano. Vou ter que voltar. Vamos voltar logo, vai. Depois eu pego esse material aqui, porque eu vou voltar aqui. Nossa, esqueci o livro lá no helicóptero. De boa. A gente volta lá a ler, come alguma coisa. Depois a gente volta aqui para continuar os trabalhos. Que vacilo, meu. Esqueci o livro lá. Cara, eu vou aproveitar que eu estou aqui. Vou passar no depósito ali para ver se eu acho uma marreta para a gente destruir aquela escada lá. Depois, olha quantos zumbis aqui. Para cá tem bastante, hein? Meu Deus! Vim muito rápido. Ah, mano. Olha o parabriso do meu caminhão, velho. Eu estou destruindo ele, cara. Depois a gente vai arrumar ele também. Cadê a entrada? Aqui é a entrada. Caramba, meu caminhãozinho está sofrendo demais. Olha quanta madeira aqui para a gente levar lá, ó. Ah, mano, eu já vou pegar. Só deixa eu dar uma passada rápida aqui para ver se eu acho uma marreta. Porque eu realmente não me lembro de ter visto marreta aqui. Vamos dar uma olhada. É, acho que não tem marreta aqui não, hein? Tem dobradiça aqui? Ai, tem, cara. Para fazer o banheirinho. Já dá para fazer a porta do banheirinho lá. Beleza. Cara, não tem marreta aqui, mano. Ah. Beleza. Lá em cima eu sei que não tem também. Vou pegar essas tábuas aqui que já está sobrando. Já dá para a gente terminar a construção lá. Tábua, prega, pega tudo. É, vamos voltar lá, então. Para a gente ler o bendito do livro. Peguei aqui bastante madeira. Deu quase 30. Não, deu mais de 30. Nossa, 40 madeira. 40 tábuas. Ah, não. Dá para terminar lá de boa. Vamos embora. Não tem marreta, cara. No outro depósito lá que eu olhei, eu lembro que eu também não tinha. Bom, vamos embora. Vamos lá ler esse livro. Ah, zumbi. Vamos estacionar aqui perto para ver se eu consigo já passar de um para o outro aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, né que dá? Aí, ó. Olha o bendito livro aqui. Pega aí. A gente já passa a madeira aqui, ó. Para o helicóptero. Beleza. Aproveitar, já vou passar isso aqui também. Sucata. Vou comer essa lata de pêssego aqui. A gente está de regime. Só deixa eu ver se eu consigo arrumar já esse capô aqui, mano. Eu acho que eu preciso de skill de mecânica também, né? Mecânica 2. Espera aí. Deixa eu ver. Mecânica 2. Para arrumar com placa de metal. Vou ter que treinar um pouquinho de mecânica depois para a gente arrumar pelo menos esse carro aqui. É, vamos comer essa lata aqui de pêssego e passar o resto do dia lendo. Não tem muito o que fazer. Lê aí, minha filha. Come aí esse pêssego. Beleza. Só para enganar a fome mesmo. E você está de regime. Já leu o livro aí. Depois a gente volta lá para desmontar mais carros. Bom, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. A gente vai terminar o dia aqui lendo esse livro. Vai demorar bastante. E no próximo dia a gente volta lá. Desmonta mais carros. E também vou voltar lá naquele lugar que eu fui. Onde eu achei o sofá lá. Lá na frente tem outro lugar que eu quero ir também. Para a gente lutar mais um pouco de munição. Mas isso aí vai ficando para amanhã. Beleza, galera? Tamo junto então. Comenta aí o que vocês estão achando. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.